Fala pessoal, Pelbizera aqui. Você já entrou no canal de algum streaming e tinha um comando tipo ponto de exclamação vídeo e lá retornava o último vídeo do YouTube? Mas pera, se você já viu, eu vou te mostrar uma forma de você nunca mais precisar ficar entrando ou no StreamElements ou no StreamLabs e atualizar esse comando com o link do último vídeo. Por isso, esse comando é exclusivo, a gente vai pôr uma API, um serviço externo que sempre vai estar verificando o ID do seu canal no YouTube e pegando o vídeo mais recente. Então, padrãozinho, se esse vídeo te ajudar, não esquece, deixa aquele like, se inscreve para acompanhar as dicas que vêm por aqui. Pessoal, e antes de começar, só exemplificando, se você vir agora no meu canal e digitar ponto exclamação vídeo e dar um enter, ele vai trazer o último vídeo que eu lancei no canal. E é aqui que justamente tá jogada. Esse link aqui, eu não copiei e colei ele lá, que é o que a maioria dos streamers fazem. Então, eles precisam toda hora, depois de lançar um vídeo, atualizar o comando. Bora lá, vou mostrar para vocês como configurar o comando e nunca mais mexer nele trazendo o seu último vídeo. Bom, pessoal, eu tô aqui no meu StreamElements, mas você pode fazer igual comentei do StreamLabs, é a mesma coisa. Então, tô localizando aqui, bot do chat, comandos do chat, é a seção que vai ter todos os comandos da nossa live e do lado de comandos pré-definidos, tem comandos personalizados. Você pode clicar nessa seção e a gente vai adicionar um novo comando, vou fazer do zero com vocês. Add new command, clica nesse botãozão. O nome do comando, eu vou deixar como vídeo, você pode pôr o último vídeo, né? Fica a seu critério. O nível de utilizador, pode ser qualquer um, então a gente pega e deixa como everyone aqui. E a mágica tá aqui, guys. Sem enrolação, vou dar um CTRL V e vou mostrar para vocês o comando que é esse custom API que vai referenciar esse HTTPS, esse site, na real, que é o decap.me, que tem um recurso que é o latest video, que você põe nesse xx aqui, o ID do seu canal. E como que você pega o ID do seu canal? Saca só, vou dar aqui um CTRL SHIFT N, para mostrar que não tem problema nenhum e esse ID não é pessoal, eu vou vir aqui, vou entrar no YouTube, vou pesquisar aqui o meu canal, pelbiseira, vou entrar e vou clicar e você pode ver que o ID já vem logo depois do channel. Então, é isso que você vai copiar. Copia aqui esse ID, pode fechar, a gente volta e eu vou substituir esse x aqui pelo ID do meu canal. E é só isso, guys. Você vem aqui, activate command, clica nesse botão, clicou no botão, o comando foi salvo e a gente vai pegar, voltar aqui para o canal da Twitch e vamos lá, digitar o comando de novo, comando vídeo. Mudei minha câmera de lugar e maximizei a tela para digitar ponto exclamação vídeo. Quando eu dou o Enter, ele já traz o último vídeo do meu canal certinho. E é isso, guys. Você nunca mais vai precisar copiar e colar o seu último vídeo no comando que você criou para a sua live. Essa informação é muito massa, compartilha com seus amigos streamers. E se realmente te ajudou, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder as dicas que vêm por aqui. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.